Salve, torcedor Aurocerúlio! Tudo bem com vocês? Estamos diretamente aqui do Museu do Esporte Clube Pelotas para falar justamente sobre ele, sobre a revitalização do museu. Eu sou o Felipe Neto, conosco aqui tem Fred Mendes, Guilherme Farias e o arquiteto que está projetando toda essa obra de revitalização, Pablo Snard. Como é que está, Pablo? Tudo jóia? Certo, graças a Deus. Muito bom estar aqui, ver como é que está para a gente poder mexer e tornar o museu mais atrativo para a torcedora. Muito bom, é isso aí aí, Fred. Vamos colocar isso aí com a gente, então? Vamos tocar o projeto. A gente conta com o apoio da torcida do Pelotas. Hoje a gente está aqui até para esclarecer como vai funcionar isso, a questão da doação, como o torcedor faz para doar. A gente pretende também, no final da obra, com tudo pronto, a gente vai também, todo mundo que doou vai ter acesso à transparência, aqueles que quiserem ter, pelo menos. Então, podem confiar, sempre confiaram na gente, podem confiar novamente, que a gente pretende realmente ter um espaço para que o torcedor chegue aqui e se orgulhe, se sinta bem, que possa trazer os filhos, para mostrar para os filhos. Enfim, para todos os alunceuris que amam o Pelotas, poder chegar aqui e se sentir orgulhosos mesmo do público. Muito bom. E aí, Guilherme? Vamos mais um projeto à frente, então? Vamos mais, né? A gente estava falando aqui, tem um armário que está mostrado ali, em 1919, e nessas condições ele aguentou. Então, se a gente fizer tudo direitinho e ficar no padrão que vai ficar, vai durar mais de 200, 300 anos de toda a tranquilidade. Imagina, mais de 100 anos esse armário azul do que... Um armário azul. Como é que está o museu hoje, Fred? A gente vê, assim, tem bastante escolas visitando e o pessoal também se interessando. Muito torcedores não conhecem, né? Como é que está essa questão de visita, você está recebendo o pessoal? Como é que funciona agora? O torcedor quer visitar o museu, como é que funciona, Fred? Na verdade, a gente começou ali com visitações ano passado, né? De uma forma mais tímida, assim, mas está funcionando legal. As escolas marcam aqui com a secretaria do clube, eles passam o meu contato, a gente agenda ali certinho e as escolas vêm. O Exato tem gostado bastante, chega aqui, eles ficam bem impressionados, assim, né? E é legal ver essa criançada chegando e tendo essa informação, esse contato com o clube, né? E está sendo bem legal. É um projeto que a gente pretende aumentar mais ainda a participação das escolas aqui dentro. Mas é lógico, né? Que a gente tem alguns problemas aqui, por isso que a gente quer reformar, para receber melhor as pessoas, né? E aí a gente, teve alguns anos, né, que o pessoal veio e fez uma revitalização aqui das taças e tudo mais, mas ficou meio jogado depois, né? Ah, é, eu não sei exatamente como funcionou, mas já teve, já teve a gente ajudando aqui, principalmente nos armários ali, nesses móveis de madeira, assim. Eu tenho certeza que se eles não tivessem feito esse trabalho, a situação seria mais complicada, pior ainda. Então, serviu já, ajudou bastante, né? Mas a gente precisa, na verdade, resolver um problema que não se tenha mais, por exemplo, cupim aqui dentro, que é algo que vem estragando muito material, né? A gente tem muito quadro de madeira aqui, mesa. A gente tem uma mesa grande, ela está bem comprometida já, também, né? O cupim, então a gente tem que vedar melhor aqui para não ter essa... Infiltração. Infiltração também é outro problema que a gente precisa resolver. Então, quando tu chove, a gente nota aqui, né? Olha para o teto, tu vê até o parqueiro, o próprio parqueiro, a gente tem uma parte aqui do parqueiro que está bem feia, né? Então, eu acho que já... Nem estou falando do acervo, né? O próprio acervo do Pelotas aqui das taças, tem muita taça com detalhes quebrados, que a gente precisa resolver também, recuperar. Mas eu acho que passou já da hora da gente, né? Acertar isso aqui, deixar... Resolver o problema mesmo, né? Resolver de vez, não ser só um tapa, esconde alguma coisa, assim, tem que resolver. Uma coisa profissional. É. Então, é isso aí, é isso que a gente quer fazer. E o torcedor do Pelotas, como o Neto falou, muito torcedor, a gente tem contato com muito torcedor. Cara, a grande maioria não conhece o Museu do Pelotas, então... É outra coisa que a gente quer mudar essa realidade, que é que o torcedor tem que conhecer o clube, saber, conhecer um pouco da história do clube, o mínimo que seja. Tem muita coisa aqui, né? Tem muita coisa, muita coisa. É, Neto, uma coisa que eu costumo dizer é que a gente, o torcedor acaba sendo muito pautado pela imprensa, né? E nada contra, mas a gente cresceu por uma imprensa até a década de 90, uma parte dela, com todo respeito, mas uma parte dela amadora. E a história era baseada no que esses caras contavam. Vários desses caras não torciam o Pelotas. Então, a gente cresceu ouvindo histórias de uma coisa ou de outra, sem conhecer o que realmente acontecia. Então, às vezes, a gente ouvia coisas de um lado e pareciam ser impressionantes, e aí, quando o Fred começa a falar, tu vê que a gente tem tantas coisas ou mais. Então, se a gente não contar, agora mudou a imprensa de Pelotas, praticamente é todo mundo formado, uma agorizada que já é mais neutra, ou quando não é o cara já... Não é aquela bagunça que era até antigamente. Então, agora, a gente tem mais acesso, mas mesmo assim, a gente vai contar a nossa própria história, né? De fato, né? De fato. Não é aquilo que eu acho, que me disseram que eu vi, não. De fato. E o museu é muita parte disso, né? Porque senão fica só o Fred contando a história, mas e como é que o próprio... Não, tá aqui, tem uma rata, tem não sei o quê, tem um fato... Tem o repórter do jornal, a foto da... Eu também costumo ir muito na biblioteca pública ali, né? Então, tem tudo já... Tudo salvo, vamos dizer assim. Então, tudo tem como provar. É um trabalho de pesquisa, demorado, mas que é algo que eu gosto também bastante. Então, aqui no museu, a gente vai ter muito disso. O torcedor vai enxergar aqui, vai ter um... Vai conhecer realmente a história do Pelotas, o que o Pelotas conquistou ao longo dos anos, como que foi, né? Vai ver a taça, vai ter acesso contra quem foi, em que ano foi. Então, é isso que a gente quer. E devido a toda essa história que o Pelotas carrega, no museu foi criado um departamento só para isso, né? Foi. No qual vocês são diretores, o Pablo e o Fred, onde fazem toda essa frente. Na última semana foi feita uma coletiva, onde foi explicado mais para a imprensa. Justamente a gente está fazendo esse vídeo para falar direto para a torcida. A torcida entender como é que funciona o projeto, quem está à frente do projeto. Então, o Pablo, muita gente conhece. O Pablo é um torcedor no Cerulio. E aí é proprietário dessa arquitetura, né? Então, é um arquiteto que está planejando e fez aquele visual bonito, aquele vídeo, que a torcida pode conferir lá na rede do arquivo, também na rede do próprio clube. E aí eu quero que tu conte mais para a torcida, Pablo. Como é que funcionou esse projeto? Como é que surgiu essa ideia? E o que que tu espera na tua experiência profissional, não só com o torcedor, que o museu fique pronto depois lá, porque por outubro é o prazo que a gente quer entregar ele? Tchê, primeiro, que tem que dar os parabéns para o seu Moacir Elis, que foi presidente, acho que interino, a gente pode dizer, no segundo semestre do ano passado. Ele criou esse departamento, ele oficializou a criação desse departamento, colocando principalmente o Fred, que conhece bastante a história do clube, tinha esse acervo, e eu junto, porque nós já tínhamos o projeto do museu. Mas tem que dar os parabéns para ele, porque ele realmente pensou nisso. Ele pensou em realmente estruturar e criar essa pasta dentro do clube, e não ser alguma coisa amadora. Realmente, exatamente, ser uma coisa criada para o clube, pensada para o clube, é institucionalizada mesmo. Então, parabéns ao seu Moacir, foi uma baita ideia dele. O museu, a ideia surge quando eu vejo o Fred cuidando do museu, cuidando do nosso material todo aqui do museu. Em algum momento, acho que foi no Facebook, eu acho, em algum lugar, ele fala de fazer reformas do museu, e de coisa simples. Como ele falou? Ah, cara, tem peça de parquê que está quebrada, que apodreceu, que está com cupim, tem infiltração, tem problema na elétrica. E aí, eu notei que a gente podia fazer algo mais. Acompanhando o que o clube faz, e principalmente vocês, do Arquivo Lobão, que conseguem a mobilização, o Lobo Forte também é a mobilização, que sempre conseguiu com a torcida. Eu vi que a gente podia dar esse passo maior, que é fazer, revitalizar, principalmente a parte estrutural, aí sim, uma parte que é necessária ser feita, a manutenção de fios, elétrica, pintura, infiltração, cupim, isso a gente precisa resolver, então é uma parte que era necessária que fosse feita. Mas também a gente dá uma revitalizada do ponto de vista estético e mudar o patamar do nosso museu. Eu falei, sempre comento isso, eu acredito, eu não conheço, eu também não posso falar com dados, mas é bem opinião, que não tem outro clube no interior que vai ter essa estrutura que a gente tem de museu. A gente vai ver isso, a gente vê em times grandes, eu visitei alguns museus de alguns estádios no Brasil, e claro, a estrutura dos caras é fenomenal, até porque eles vivem muito disso, o marketing deles também parte da história deles, como o Guilherme falou, sempre foi vendido também por eles, diferente de nós. Então, uma parte da revitalização é pensar no museu como, não como uma fonte de receita do clube, porque talvez não chegue nesse ponto, mas que ele seja sustentável, que a gente consiga receber uma escola, cara, vai ter um espaço ali para a pessoa ajudar com um, dois reais que seja, para a gente dar uma atenção aqui, para pagar uma limpeza. Para uma visível que seja. Exatamente, para a gente conseguir fazer e girar isso. Então, a gente resolve da parte estrutural do museu, e da parte estética, da parte funcional desse museu, para poder atender não só a nossa torcida como visitante, como escola, como, cara, como ser um ponto das pessoas que irem visitar ali em Paulo. Vim visitar o estádio aqui, quero ver o estádio. Cara, já aproveita e passa no museu, no museu vai parar na loja, já poupa uma camiseta, então, criar meio que esse tour dentro do estádio. Cara, do ponto de vista profissional aqui, é uma obra razoavelmente simples de ser feita, ela é tranquila, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o acervo, isso é uma coisa que a gente conversa muito de como a gente vai remover o acervo daqui, para dar essa manutenção. Mas, é o único ponto que difere de uma obra tradicional, não tem grandes mistérios aqui. E o custo dele é a fonte de renda que sim, a gente vai contar muito com a torcida, com os empresários, com quem puder ajudar o clube para fazer isso. Nós estamos marcando também uma comitiva para ir na Federação Gaúcha, apresentar o projeto para eles, para ver se... O que eles têm, daqui a pouco eles têm um programa que pode nos ajudar, daqui a pouco eles têm, não sei, um fornecedor que está interessado em ajudar também, então, a imprensa é importante nisso também, fizeram uma divulgação bem interessante para nós nesse lançamento. Mas, do ponto de vista, é uma obra que a gente tem previsão de fazer em 60 dias, porque tem muitas coisas da obra que ela vai ser feita fora daqui, por exemplo, os móveis planejados, a gente faz fora e ele vem aqui só montar. A questão de montagem dos móveis aqui é dois dias, serviço tranquilo. Impermeabilizar essa live aqui não interfere com o uso interno aqui, a gente consegue fazer porque é na live de cobertura aqui, é tranquilo. Parte elétrica, essas coisas, aí eu já acho que a gente vai ter que ter tirado o material daqui para fazer, porque eu quero melhorar a iluminação, não só trocar a fiação, mas melhorar ela, então, é melhor que já esteja vazio. A manutenção do piso, sim, vai ter que estar tudo esvaziado, mas é, tchê, dois, três dias, vou botar uma semana de serviço. Então, são atividades de um grau de dificuldade muito pequeno, simples, é uma obra que não precisa ser feita. Mas, a gente bota aí 60 dias de obra para a gente ter um prazo de arrecadação. Vai ser para pegar em vero, né, Cláudio? Também, vou pegar em vero, daqui a pouco, dia de chuva para a pintura, mesmo, tem a dor. Vai ter algumas coisas que vão ser parede, a gente vai fazer umas paredes de gesso aqui também, então, o gesso, para puxar a massa, a gente depende de um tempo mais cedo para puxar, e a gente sabe que pelotas no inverno não é, então, tem algumas atividades, mas, do grau de dificuldade da obra, é uma obra simples de ser feita, assim, bem tranquila mesmo. Muito bom. E é bom também diferenciar, né, Fred? A gente foi lançada na coletiva, alguns torcedores ali me daram alguns comentários, ah, tem que cuidar do futebol, é que a gente também, nós quatro, concordamos que tem que cuidar do futebol. É lógico. Mas o museu, ele é uma coisa à parte, então, ele não é... É outro departamento. É um departamento que está cuidando do museu, então, tem um departamento do futebol que vai arrecadar recursos para o futebol. O do museu vai arrecadar recursos para o museu. É bom explicar e diferenciar bastante isso também, né? Eu só vou perguntar quando o pessoal fala, ah, não, tem que dar dinheiro para o carnaval, tem que dar dinheiro para a saúde, mas a prefeita, ou a prefeita, ele não pode tirar do carnaval e botar para a saúde, ele não tem uma lei. Aqui não tem uma lei, mas as coisas vão ser separadas dessa maneira também. Exatamente. A parte institucional do Pelotas, aqui, desculpe se eu não perfeito. Não, pode. A parte institucional do Pelotas aqui hoje é da minha pessoa e do Fred como diretores, do Fred de conhecer o museu e o acervo que tem, e eu por ter um projeto arquitetônico daqui, da reforma. Agora, a verba, a mobilização toda vai ser externa fora do clube. E quem vai tirar do futebol vai botar aqui. Exatamente, exatamente. Existem, o torcedor, às vezes, ele é muito, é crítica muito rasa, parece que não tem informação, não está afim de buscar. O clube tem diversos setores, tem o departamento médico, aí tu vai me dizer assim, não, não tem que tratar o cara, é o time. Não, faz parte, faz parte, os departamentos têm que funcionar. Não paga a luz. A gente reclamou durante muito tempo que alguns departamentos do Pelotas não existiam ou não funcionavam. E agora, quando a gente assume, a gente quer fazer funcionar esse departamento. Então, ele é totalmente à parte. Existe uma equipe que está trabalhando, o departamento de futebol está trabalhando. Não é um trabalho muito mais difícil que esse nosso, não compara. Algumas vivem do futebol. E eles estão trabalhando, montando o elenco, correndo atrás de patrocinadores. É um trabalho dificílimo e a gente está fazendo o nosso aqui. E não é uma competição. Se o time começar a ganhar, né, Fred? Muito mais a gente vai ajudar. Com certeza. Tem uma situação também que a gente tem que ponderar, que se tu colocar uma porcentagem ali, foi muito mais elogio. Muito mais. Muito mais gente que foi a favor do que gente contra. Eu vou botar aí no 95%. E, sinceramente, eu não conheço ninguém que foi contra. Eu vi comentários e aí, cara, pra ver quem era a pessoa, eu não conhecia. Não é pessoa que frequenta o estádio, não é gente do nosso time. De camisa de outro time. Exatamente. Então, a receptividade desse projeto foi fenomenal. Na minha opinião, a torcida abraçou mesmo. Os torcedores ali, uns elogios da maioria que a gente já vê, são torcedores que frequentam o estádio, que acompanham pelotas, que conhecem um pouco de como funciona o clube. Aí, alguns eu vi fake, tem de tudo ali, né? Mas a gente fica... Porque tem alguns ali que são torcedores distantes, esses são simpatizantes, né? Os caras que não frequentam o estádio, não vêm a jogo, ou vêm muito raramente, e não têm ideia da bobagem que estão falando. E também não ajudam no futebol. Não ajudam no futebol. Não ajudam no futebol, mas também não ajudam no futebol. Como a gente quer que eles ajudem, estamos explicando por aí. Sim, sim. E é lógico, esses simpatizantes aí, eu acho que... Ah, mas o Pelotas tá mal. O futebol é assim, né, cara? Tu não pode vir só quando tá bom. Porque aí é muito fácil. Tem que estar junto nos momentos mais difíceis, a gente tem que estar junto. Então, esses simpatizantes aí, até... Foi dois, três também, não dá nem pra ganhar um... Foi dois, três, quatro ali que comentaram, assim. Que eles se aproximem mais do clube, que a gente tá aberto pra receber eles, se quiser conversar com a gente aqui. Visitar o museu, conhecer o museu. Entender um pouco mais do Pelotas, da realidade, que é muito diferente de Inter, Grêmio, Corinthians. Tem torcedor, às vezes, que liagem e acha que... Que o futebol olhar, não fazem o futebol... Não fazem porque tem inúmeras dificuldades, né? A gente não tem a questão financeira mesmo, é o maior obstáculo do Pelotas. Qualquer clube do interior é assim. É bom ressaltar, né, Fred? A gente já teve algumas... Mesmo que recém a gente tenha lançado esse projeto, e a gente veio hoje aqui muito pra explicar como é que o torcedor pode ajudar. A gente já teve algumas voações, e a gente conversou aqui antes, a gente até queria explicar pro torcedor que quando a gente fez a Lobo Copa agora, que foi há pouco tempo, que, inclusive, a gente teve que interromper as inscrições, porque chegaram a mais de 100 inscrições, e a gente não ia dar conta de fazer tudo num dia só. Então, foi um absurdo sucesso a Lobo Copa, e todo mundo gostou, felizmente. Toda a renda que a gente teve com a Lobo Copa já está separada dentro da mesma conta que a gente vai receber as doações. Então, a verba, a renda que a gente teve da Lobo Copa já está pra dentro do museu. Então, a gente já tem uma partezinha que a gente precisa já estar ali pra essa reforma. Então, agora a gente espera ganhar mais recursos. E até uma questão importante que o Paulo falou, em relação ao que a gente estava falando antes também, dos recursos, que a gente não ia publicar o valor geral, é porque muita coisa, como o Paulo estava me dizendo agora, a gente espera de doações. Então, fiação, elétrica, lâmpada, alguém que trabalhe com alguma coisa assim, que trabalhe com móveis planejados, com vidraçaria, tudo que o torcedor possa ajudar, ou com um monte de obra, ou até doando, ou baixando o custo, a gente vai ajudar. Por isso que não dá pra daqui a pouco o Paulo falar, vai ser tantos mil, porque se fosse com ajuda, com suporte, com outras coisas, a gente poderia baixar. E aí, a gente está esperando aquele valor. Daqui a pouco o cara quer comprar um galão de tinta pra ajudar, quer passar um cartão de crédito, uma ferragem, sei lá, eu consigo, tranquilo, entra em contato conosco aí, a gente chega, compra tinta tal, de tal cor, e tranquilo, massa corrida, enfim, material. Então, até pra deixar o torcedor empolgado, a gente recém começou, e já tem uma parte pequena, mas já tem uma parte boa do valor, e agora a gente vai explicar melhor como é que faz o doação, antes pra gente começar a andar com esse projeto. Então, são diversas formas que o torcedor pode colaborar com a revitalização do museu, vai de menor valor, no maior valor. Paulo, explica pra nós como é que funciona mais essa forma de arrecadar pro torcedor que quiser ajudar. A gente tem, a gente pensou em três formas de doação, uma delas é por Pix, e aí o Fred vai colocar o link pra doação, já está no site do Aquilo Lobão, tem um link por Pix, tem link no mercado pago pra gente pagar por cartão de crédito, e aí tem alguns valores ali, a gente colocou meio que simbólico desses valores, então há 30 reais, 50 reais, 100 reais, que simbolicamente é pra compra de materiais, e quem quiser doar material, ah, eu quero doar tinta, eu quero doar massa corrida, pô, eu sou um representante de material elétrico, eu consigo doar alguma parte da fiação, entre em contato conosco, entre em contato com o Fred, comigo, com o Filipe, qualquer um, com o Arquivo Lobão, pelo Instagram, pelo Twitter, qualquer um, a gente pode botar também. Entre em contato conosco, que pode doar material, pra nós serve, e a nossa ideia também dos trabalhos é contar com mão de obra profissional, a gente vai dar prioridade pra, obviamente, quem é torcedor do Pelotas trabalhar, mas a gente vai remunerar isso, a gente quer contratar o cara pra pintura, nós vamos contratar um profissional, de preferência, que seja torcedor do Pelotas, vai, daqui a pouco algum serviço muito específico a gente não vai conseguir, mas, sei lá, a compra do ar-condicionado é um valor caro, então, se alguém é representante, não, eu consigo um preço diferenciado, eu tenho contato conosco, que a gente vai precisar comprar isso, qualquer coisa que a gente consegue baixar o valor aqui, vai ser excelente pra gente conseguir concluir o mais rápido possível a nossa obra. Muito bom, Fred? É isso aí, então, o pessoal também quiser doar, como o Pablo já falou aqui, a gente tem um link ali no Arquivo Lobão, a gente até compartilhou nas redes sociais, tá? Tá na página do Pelotas, tá na página do Arquivo Lobão, no Facebook, no Instagram também, então, o pessoal vai clicar nesse link, vai ser direcionado no site do Arquivo Lobão, e ali vai estar as imagens, tá? Com o valor, tu clica nessa imagem, vai ser direcionado pro Mercado Pago, e ali tu faz a doação, tá? E também temos ali já o QR Code, tá? Do Pix, então o torcedor quiser, daqui a pouco, é aquele negócio, no Mercado Pago, a gente tem ali 30 reais, 50 reais, 100 reais, mas daqui a pouco tem um torcedor lá que quer doar 5 reais, quer doar 10, pode fazer pelo Pix, que não tem limite, tu doou o que tu pode doar, o torcedor quiser doar um valor maior, também, vai no Pix, faz a doação, vai ser muito bem recebido, pelo agente aqui, e é verdade, que a gente vai fazer um portal da transparência também, mostrando, assim que a gente chegar num valor que a gente já começa, pode começar as obras, a nossa ideia é colocar o valor que a gente já arrecadou, e ir colocando ali um portal da transparência, ah, foi gasto tantos reais na pintura, foi gasto tantos reais e tal, daqui a pouco, se a gente conseguir, a ideia que a gente consiga, é até indicar quem foi o prestador de serviço que fez, até pro cara, ah, fiquei desconfiado, ficou muito caro essa pintura, ó, a gente fez com a empresa tal, com fulano de tal, pra gente ter uma, pra ter transparência pra pessoas se sentirem seguras e fazer a doação. Confiar, né, exatamente, tá botando dinheiro ali, mas tem que saber onde é que vão investir e como tá sendo investido esse dinheiro, mas é isso aí, a gente já teve algumas doações aqui, até o, não sei, até comentar o Hugo, é um cara que sempre nos ajuda, né, cara, eu ouvi ali, até mandar uma mensagem pro Hugo depois, agradecer pela confiança de sempre, tem que mais, mais pessoas já doando, e esse dinheiro já se juntando àquele dinheiro que a gente conseguiu arrecadar aqui da Lobo Copa, foi uma competição, como o Guilherme falou, foi um baita sucesso, a gente pôr um valor bem acessível, não foi, né, mas deu pra arrecadar um dinheiro legal ali, interessante. Então, a gente até falou o valor, né, a gente fez a tabela, a gente mostrou pra direção, é, a transparência da Lobo Copa, então, se eu não me engano, foi R$ 1.651,00. Fechando com a Copa, depois eu, em valor no dinheiro da Copa, que fechou R$ 2.150,00, se não me engano, no total, juntando as inscrições da Lobo Copa e a Copa, né, onde a gente vendeu água, água, refrigerante, cerveja, então, deu R$ 2.150,00, se não me engano, foi interessante, bem legal, poderia ter sido mais, só que a gente não tinha como ser mais, mais gente, porque, é, é, de certa forma, esse pessoal todo, a gente agradece, né, quem participou da Lobo Copa, porque foi, eu acho que a gente pode ser, a Lobo Copa já começou, as doações via Pix e cartão, doações quando for, e ainda tem mais algumas coisas, tem algumas coisas, o Paulo tem uma boa aí, que é do Padre, né, nós vamos fazer, então, alguns eventos também, para fazer arrecadação, então, dentro deles, vai ser um campeonato de Padre, e Pit Tênis, para a torcida do Pelotas, vai ser num clube grande, aqui na cidade, que inclusive, o dono é Pelotas, vai ser organizado, para a torcida do Pelotas, cujos, o lucro todo, vai ser destinado, para a reforma aqui, vai ser na Eleven Sports, que é bem, é um clube grande, tem uma estrutura, é, é uma parceria, que a gente vai fazer com eles, a gente tem que agradecer eles, inclusive, porque eles foram muito legais, conosco, para a gente poder fazer esse evento lá, em breve, a gente vai divulgar as datas, dos campeonatos, nós vamos fazer uma camisa, alusiva, a 1997, para a gente vender para a torcida, a gente está em contato, ganha uma baraná ou não? Acho que ganha, né? É um anúncio bom, vai encontrar na boa, é, então, a gente está entrando em contato, com as empresas, que patrocinavam o clube, na época, para eles autorizarem, a gente usar a marca deles, na camiseta, para ela ser tal qual, da época, então, esse look também, vai ser destinado, a camiseta, quatro, quatro, é um nome simbólico, né? E, e a gente está pensando em fazer também, algum jantar, ou algum almoço, alguma coisa, para também reverter fundos, para a construção do... E nesse, a gente já, vamos intimar aqui, estamos esperando o pessoal do Lobo Forte, para ajudar, porque para fazer jantar, é um almoço, igual o Lobo Forte, hoje até conversei com o Claudinho ali, rápido, hoje vou conversar melhor com ele, pessoal do Lobo Forte, que sempre, cara, nos últimos anos aqui, a gente, torcedor do Pelotas, às vezes, não acompanha, às vezes, não fica por dentro, mas a gente deve muito a eles, porque, foram fundamentais, nos últimos anos, do Pelotas, ajudando o clube, de certa forma, financeiramente, também, trabalhando pelo clube, então, a gente quer que eles estejam junto com a gente, porque, são importantes demais, o nome já diz, o nome já diz, é um movimento forte, tem mais eventos que a gente pretende fazer, tem outros que a gente ainda está, organizando, pensando, trabalhando melhor, como que a gente vai fazer, então, vem novidades por aí, durante a ação, durante a campanha de arrecadação, vai vir mais novidades, para o torcedor participar, e poder ajudar. Eu vou pegar o gancho do Lobo Forte, para falar uma coisa, que isso baseou muito no nosso trabalho, aqui da reforma do museu, é valorizar essas pessoas, que sempre trabalharam pelo clube, eu falei na coletiva de imprensa, e eu vou te falar de novo, que nós não estaríamos aqui, se não fossem as pessoas, que estão retratadas aqui nesse museu, então, tem um pouco disso, nesse intuito de restaurar o museu, porque tem muita gente importante, que passou pelo clube, e eu não estou falando só de jogadores, eu estou falando de torcedores, que não aparecem, exatamente, a gente tem que valorizar esses caras, então, eu vou pegar o gancho do Lobo Forte, porque, isso é valorizar o Lobo Forte, falar deles, que foi um movimento, é um movimento, que ajudou muito o clube, e aí, principalmente na parte estrutural, a gente reforça, quando precisava, enfim, e, a gente quer criar um espaço no museu, para as torcidas organizadas, para a gente, porque são pessoas também, que se dedicaram ao clube, então, a reforma do museu, passa por isso, valorizar pessoas, que trabalharam, que se dedicaram para o clube, não somente os jogadores, mas também pessoas, empresários, gente que abdicou, muitas vezes, no final de semana, com a família, para estar aqui no clube, e tal, as pessoas tem que ser valorizadas, tem que ser lembradas. Passado, presente e futuro, né? Formas de arrecadação, da revitalização do Museu do Esporte com Pelotas, entra lá nas redes sociais do Arquivo Lobão, ou no site www.arquivolobão.com.br. Então é isso, Muzada, acho que falamos sobre tudo, e, acho que a gente só toca o projeto para frente, se for lá que tenha certo, contribuição dos torcedores do Pelotas, e que a gente, consiga realizar, mais esse projeto com sucesso aí. Vai dar certo. A gente conta com o torcedor do Pelotas, então, vamos fazer esse sonho virar realidade. Show de bola. Muito obrigado a todos que assistiram até o final, esperamos a contribuição de todos aí, e vamos tocar, vamos tocar esse projeto aí, vai dar certo. O museu precisa ser revitalizado, e a gente conta com vocês. Um grande abraço a todos, e, vale logo!